ver se alguém entra do pessoal doente enquanto isso vou abrir o NetBeans mexer no sistema sistema não, é um exemplo para ver como que adiciona segurança a um login no sistema vamos ver o que que rola vou abrir aqui só deixa eu abrir aqui o NetBeans e vamos ver o sistema deixa eu ver se está tudo certo aqui está atualizando os drives aqui se o som está saindo legal C som som já puxa já puxei isso aqui remove já era vamos lá no GitHub então exemplo que eu estou tentando implementar aqui está aqui no GitHub tentando pôr segurança aí se quiser se quiser baixar o exemplo está aqui abriu aqui carregando ainda o NetBeans deixa eu ver aqui das tabelas das tabelas que eu vou usar não, 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 não deixa eu ver se está tudo certo teve que reinstalar o PostBreeze aqui ver os exemplos ver os exemplos aqui legal colocar aqui um som 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 legal só acho que agora vai acho que agora vai né está saindo som aí na live se não tiver fica só aí com a imagem mesmo deixa eu ver aqui instalar o agora eu vi que está saindo beleza vamos lá então então vou rodar o exemplo aqui vamos ver se dessa vez vai ah tinha que acontecer alguma coisa o que está acontecendo agora tem alguma aplicação utilizando a mesma porta 80 80 80 até parar aqui vamos aqui em serviços iniciar olha lá está ocupada tem um esquema aqui para ver quem que está ocupando essa porta 80 80 isolando essa porta eu tenho que abrir o CMD para ver quem que está utilizando essa porta 80 80 deve ser o o oracle instalado ele aqui, findstr8080, não tem nada, será? detalhes, geralmente era o oracle, deixa eu ver se está aqui, bom, deixa quieto, vamos mudar a porta lá do, posto, o grassfish que é melhor, vai, está ocupado, deixa eu ver se esse vai, esse aqui é o 4.1, só que ele também não dá erro, não dá erro não, ele, essa aplicação que estou fazendo aqui, deixa eu ver uma hora que ele dá um paulo, deixa eu mudar a porta disso aqui, pode lembrar como faz isso, deixa eu ver se, se users, não, se usuários, está aqui usuários, grassfish, michelle, michelle, grassfish, 4.1, cara, eu lembro que era, algum lugar, deixa eu ver, tem um modo confie aqui, confie, agora, deixa eu ver, acho que era isso aqui, acho que era isso aqui, acho que era mesmo, não, não é essa aqui, do mais, acho que é aqui, isso, o fig, aí era no default, vou ver se era aqui, porto ali, porto ali 8080, certo, ctrl F, não achou, provavelmente não é esse documento então, não é aqui, vou ter que dar um google, hein, do mai, acho que é isso aqui, do mai, esse mesmo, cadê 8080, aqui, 8080, não, mais 2880, aqui, 8080, vou colocar 9090, 9090, 9181, isso aqui deixa assim mesmo, salva, aqui é para mudar também, aí, 9090, vamos ver se inicia agora, legal, funciona, então a porta 8080, tem alguma aplicação, correndo nela, mas não sei o que é, fiz um comando lá, não achei também, então deixa aqui, vamos usar desse jeito aqui mesmo, o comando lá, as vezes eu fazia aquele comando e ele funcionava, bom, aqui está a configuração do banco, aqui é a configuração do servidor, bem simples aqui, só para testar, depois eu vou ir adicionando as outras coisas, que eu acabei tirando, só para testar, está aqui, e-mail, web, webinf, aqui ó, na verdade, acho que eu não subi, um exemplo, deixa eu botar meu e-mail, peraí, pegar um e-mail de serviço, com essa senha, de mim, de mim, não tem senha, não tem senha para entrar aqui, beleza, o breastfeed está funcionando, vou parar ele aqui, aí aqui eu vou rodá-lo, deixa eu entrar aqui no, Fiscar, deixa eu ver se é aqui, não, cores, filtro, é um, é uma das configurações que eu fiz né, back-end, não, deixa eu entrar aqui de novo, webxml, depois eu vou colocar os filtros, por enquanto está só com esse, pedaço aqui, só para ver se funciona, e é para funcionar, vou colocar aqui, executar, esperar implantar aí, aqui é a back-end da aplicação, aqui é o front-end, deixa eu ver se ele está rodando no grassroots também, 4.1, legal, deixa eu mudar a porta, onde está, aqui, 90, 90, é o que eu estou usando né, é a que a aplicação vai usar, 90, 90, legal, vamos esperar aí, ver se dá algum erro, na execução do back-end aí, não é para dar, é para funcionar tudo de boa, tive um problema ontem com o NetBeans, teve que, desinstalar, instalar novamente, para poder funcionar, aí hoje, liguei o computador, fui tentar aí, fazer rodar, e deu problema no Postgres, agora, reinstalei o Postgres, o NetBeans, vamos ver aqui, se eu colocar, produto, provinha os produtos, legal, vamos ver os produtos, que estão aqui, legal, então, foi o seguinte, agora, eu reinstalei o NetBeans, tem um plugin, que eu uso, chamar, jrebel, o que que ele faz, ele permite que você, edifique seu código aqui, sem precisar ficar reiniciando, o servidor toda hora, então, vou colocar jrebel, plugins disponíveis, jrebel, colocar para instalar, isso aqui é um plugin pago, mas dá para você, pegar ele gratuitamente, eu vi no canal da Algo Works, deixa eu até entrar lá, para mostrar para vocês, que lá ele ensina, como, adquirir uma chave, para esse plugin aí, deixa eu procurar aqui, Algo Works, Works, aqui, acho que é mais fácil, é o Works jrebel, ah, isso aqui, então, vocês, verem, ele mostra como, você adquirir uma chave, para o jrebel, aqui ó, o link, deixa eu até, agora, instalar ele, novamente, está instalando aqui, deixa eu ver, se eu consigo colocar ele, não, deixa eu ver, se eu consigo colocar ele, se eu consigo colocar ele, na descrição, do vídeo, acho que tem aqui, um YouTube, aqui, aqui, transmissão ao vivo, vou usar aqui, vou colocar aqui, na descrição do vídeo, o link para o jrebel, aliás, o link para o da Algo Works, falando sobre o jrebel, né, aí, aí, nesse vídeo, ele mostra como, você adquirir a chave, jrebel, algo works, assista aí o vídeo, e, adquira aí a chave, que é, esse plugin aqui é muito bom, aí, deu pau, dando download, pera aí, não, tá indo, azicado hoje, hein, deixa eu ver aqui, opções, deixa eu colocar sem proxy, aí deu problema em proxy, aquela hora ali, tá achando que estou usando proxy, bom, vai fazer um download aí do plugin, vou ter que reiniciar depois mesmo, o que que eu vou fazer, agora vou colocar, o autenticador, na aplicação, e aqui, ah, não está conseguindo fazer o download, que beleza, hein, plugins, aí vai ficar bom, jrebel, instala plugins, vamos, segundo plano, tem que adicionar, o filtro, o que que faz filtro aqui, ele, você viu que agora, no teste, coloquei aqui produtos, ele retornou, os produtos, vou colocar aqui, users, vai voltar ok, user, ah não, parei o servidor, não vai voltar nada, parei, mas ele voltaria ok, então não estou precisando de autenticação nenhuma, para entrar no sistema, para entrar no sistema, isso aqui ele vai chamar a autenticação, que está aqui, autenticação, isso aqui eu posso até apagar, que era a testa que eu estava fazendo, segurança, apagar isso aqui, vai, authentication, service, deixa eu ver, esse aqui mesmo, isso aí, utilizar aí, para ver o que acontece, depois eu vou tentar colocar, esse aqui ó, essa configuração, essa biblioteca aqui, ela ajuda aí, a fazer, install cores aqui, vamos ver se funciona, primeiro vamos, por partes aqui, tentar fazer funcionar, assim primeiro, depois eu vou adicionando mais coisas, aqui no, no, no Chrome, ele tem esse plugin aqui, que trata esse crosser, esse crosser é, que que significa isso, quando a sua aplicação, roda em um servidor, e você pede o serviço de outro, por exemplo, estou rodando, essa, o back-end no 9090, na porta 9090, localhost 9090, e, front-end, vou rodar, aplicação no localhost 8080, então, são domínios diferentes, ele dá um, ele barra isso aí, por segurança, mas é difícil achar como, casar esse negócio, pra funcionar, o Chrome eu só consegui fazer, funcionar com esse plugin aqui, agora, com os outros navegadores, que nem sei que estou usando, o baile do browser, ou até o firefox, não consigo, fazer ele rodar, dar acesso negado, mas vamos, devagar aqui, tentar fazer com isso, essa porcaria vai fazer download ou não, será? bom, deixa assim aí, aqui, deixa eu ver se vai dar certo, hum, acho que vai, deixa eu rodar aqui, vou executar, limpar e construir primeiro, pra garantir, constrói, desimpranta, que está no servidor, e implanta novamente, pra garantir que, as modificações feitas, adicionadas, esse jrebel ajuda nisso, eu não precisaria ficar, reiniciando o servidor toda hora, mas pelo jeito, ah, está fazendo aqui, não, não está nada, esse aqui é o, construindo, o download aqui, está difícil de fazer, vamos lá, executar novamente, e parar aqui, deixa eu rodar aí, vamos ver, se dá algum erro, depois vou rodar aqui, o frontend dele, e tentar fazer o login, por enquanto, está tudo certo, rodou a primeira vez, consegui acessar o serviço, lá com seus produtos, agora, agora, para você trazer os produtos, vai ter que, ter uma chave, uma chave bem simples, de admin, para poder rodar, poder trazer as informações, toda vez que fizer alguma, pedido aí, para o, back-end, ele vai ver, vai verificar minhas, credenciais, autenticar, no caso aqui, eu, coloquei uma simples, só para testar, essa aqui, é outra parada, que eu estava fazendo, aqui, admin, admin, então, vou enviar para ele, um admin, admin, e tem que dar certo, deixa eu dar um ctrl L aqui, na leitura do servidor, ah, pode ver que ele já deu, nulo e falso né, não está reconhecendo mais, da outra vez, puxei um produto, aqui no back-end, e ele retornou o produto, agora não retorna mais, vai lá, me dá autenticação nula, vou rodar o, front-end, para ver se, com ele vai agora, está rodando aqui, lá tem o login, no login, aí no login, vai ter, já a chave, implementada nele, cadê, deixa eu colocar aqui ó, serviços genéricos, generic service, cadê, generic service, aqui, aqui, está a chave, admin admin, então, ele vai mandar esse admin admin, e aqui ele vai comparar, admin admin, para ver se, realmente, você está, mandando a chave correta, para você, pedir o serviço, aqui você viu, que eu não consigo né, aqui aliás né, não consigo, fazer o pedido, do produto, ó, se eu, faço o pedido, ele dá acesso nulo aqui, aqui ó, falso, agora eu vou ver se eu consigo fazer o login, pelo, o front-end aqui, apertar F12, para ver se dá algum erro né, aqui console, não tem nada, deixa eu ver se tem usuário cadastrado aqui, aqui está, está senha simples aqui, só para testar, legal, vamos ver aqui, então eu vou colocar aqui, o e-mail, e a senha simples ó, um, dois, três, nunca, olha lá, logou, ali, admin admin, ele trouxe, logando, deu true, aí eu, aí eu passei aqui, meu username, minha password, ele foi buscar, na verdade, depois que ele faz aqui, me insere uma chave, para eu ficar, utilizando essa chave, para fazer pedido de outros serviços, agora, que nem aqui, eu tenho aqui acesso, então eu loguei, estou logado, e essa é minha chave, e meu papel de administrador, aí aqui ó, na, na aplicação, eu coloquei aqui para mostrar, essa chave aqui é a mesma lá do, do acesso aqui, pode ver, é a mesma, que o e-mail, que é o usuário, e o papel dele, que é o administrador, está aqui ó, retornou ele, esse aqui, esse livro, não está no banco de dados, e nem os usuários, esse aqui está, é no array, aqui dentro, na aplicação, agora produtos não, o produto, já está no banco de dados, ele foi buscar, produtos, aqui ó, ele foi buscar o produtos, criptografado a chave, lá, está como o username, eu passo a chave, o password, eu passo o papel, estou usando o mesmo autenticador, no caso, aqui ó, quando ele vai logar, ele entra aqui, quando ele está só autenticando para o serviço, ele entra por aqui, mas o nome é igual, eu não mudei, coloquei o username, password, o password ficou como chave, sendo a chave, de acesso, e o password é o papel, então ele vai lá, ele verifica, se realmente essa chave, com, está, ligada aí a sua, ó, se ela existe na verdade, vê aqui, vê se existe, vê se o papel, é o mesmo, e você manda, essas duas informações, para o back-end, ele verifica, lá no banco, para ver se, realmente, é você, que está fazendo, esse acesso, poderia, colocar, para verificar, também, o e-mail, mas, precisa, só duas, duas verificação, tá bom, aí deu certo, produto, esse produto, trouxe, aliás, o produto, aqui, se eu, isso aqui, fica, armazenado aqui, no, resource, local storage, as informações, vai, chave, papel da pessoa, para ele saber, o que que ele tem acesso, aqui, ó, se eu fosse, user, se eu quiser mudar aqui, vamos ver o que acontece, ele dá acesso negado, ele vê que eu mudei aqui, na malandrage, aí ele já dá um deslogo, no sistema, agora, eu vou logar, pro, usuário comum, aqui, assim, era bem simples, 4, 5, 6, isso, pode ver que agora, é um usuário comum, aqui, comprar, antes era excluir, livros, e pode ver que o usuário, não consigo acessar, não apareceu aqui, colocar aqui usuários, no acesso negado, tudo isso aí, é controlado, por essas, variáveis aqui, no local storage, se pegar o código, você vai ver que, por exemplo, aqui no livro controller, não, aqui não, tem que ser os html, as partial, vamos pegar, por exemplo, o produto, tá vendo, de ver se, se você é administrador, se for administrador, ele aparece o excluir, se não for, aparece, o comprar, pra isso que, então, é por isso que, tem que guardar aqui, as variáveis, no local storage, vou fazer esse controle de acesso, as páginas, beleza, beleza, isso aqui funcionou, agora é o seguinte, tem que colocar a segurança nisso, né, porque quando eu estou enviando as informações, ela está indo pura, se um cara estiver escaneando a rede, ele consegue ver, o meu login e a senha, não importa onde ele está escaneando, qualquer parte da rede que ele estiver passando, ou que passar os, os dados, ele vai conseguir capturar, vai capturar algo assim, ó, estou escrevendo um artigo aí sobre isso, ofscar, deixa eu ver, onde que eu coloquei, cara, inglês, projeto habitação, FCC não, cara, TCC, cadê? Alura, análise requisita, fica um tempo sem mexer na pasta, esquece, aí report, caramba, deixa eu ver aqui, tá no J, cara, tô no K, é isso que eu não acho, deixa eu ver, ataques, imagem, ah, imagem, básica, autenticação, captura de Wireshark, aí ó, aqui eu estava fazendo um teste, quando eu envio a requisição, que nem o atacante estaria monitorando a rede, ele consegue ver a, basic que eu mando, que é a autenticação, então com isso ele consegue, ver como que eu tô fazendo, né, ele consegue decifrar depois aqui, qual que é o passo verde assim aqui, e se você ver aqui, também está no corpo aqui ó, passando, o corpo aqui não tá criptografado, qualquer um consegue ver, as informações que estão sendo enviadas, deixa eu ver um outro aqui, esse aqui eu tô usando swap, JSON, ah, JSON com interpretação, aqui é a mesma coisa, tô enviando uns dados aí, pro back-end aqui ó, pedido, tô querendo ver os pedidos que tem, e aí, ele vem listado, tranquilão aqui pro cara ver, o que eu estou fazendo, os pedidos que eu fiz a requisição, ou então os dados que eu estou enviando, isso aqui é perigoso pro cara fazer, é, JSON aí, Jackson, ele modifica o JSON, e você consegue gravar outra coisa, informações adulteradas no banco de dados, é o que tem aqui no, no meu GitHub, você vem aqui ó, repositórios, isso aqui ó, controle da defesa do interest, é isso aqui, isso aqui tá sem, o SSL, dá pro cara ver as informações, e esse tá com o SSL que aí, codifica as informações, quando ele codifica as informações, você não consegue ver mais nada, fica, fica tudo bagunçado né, ele manda várias requisições, e o corpo da, da requisição, o código do cabeçalho, fica tudo, bagunçado, o cara não consegue, é, ler o que tá, ler as informações no caso, então é isso que tem que ser feito aqui, pro sistema agora, tô conseguindo, autenticar o usuário, tô conseguindo fazer, alimentação de acesso, aos dados e tal, só que, as informações estão, rodando livremente aí, pela internet né, qualquer um consegue capturar, ainda mais essa base 64, que é quebrável, essa base 64 é isso aqui né, que é, manda tipo, é, não tá conseguindo fazer o download mesmo do JRAB, manda, autenticação, admin, admin né, que é tipo isso aqui, isso aqui é quebrável, tem sites aí que quebram, tranquilo, tem aqui, base 64 online, online decode, você vem aqui, coloca aqui, manda decodificar, tá aí, admin, admin, então o cara consegue descobrir facilmente aí, essa codificação, então por isso que tem que ter a camada TLS, que é a camada de segurança, pra, o cara não ser capaz de ler isso aí, isso aqui é o mínimo de segurança, mas é quebrável, agora eu quero colocar o, HTTPS, pra ficar mais seguro ainda, pra isso, pra isso, tem que fazer outra parada, deixa eu pegar aqui, o, meu outro exemplo, deixa eu ver onde tá, acho que tá aqui, a configuração do web xml, vamos lá, xml, entra aqui, aqui, web xml, aí eu vou colocar, essa restrição aqui ó, deixa eu ver, isso aqui, isso, e aqui, deixa eu até parar o servidor aqui, não vou conseguir, fazer ele voltar ao normal depois, então isso aqui é o filtro, que filtra as requisições, lá pra autenticação, isso aqui é pra utilizar, a camada de segurança, HTTPS, acho que não precisa por isso, eu acho, vamos fazer um teste, aqui eu tô falando que ele vai, proteger, de tudo que dá barra pra lá, quer dizer que, desde a raiz né, vai ser HTTPS, e é isso aí, vou dar um salvar aqui, agora a requisição lá do, do angular aqui, tava trabalhando a porta 9090, agora quando eu fizer a requisição do back-end, vou ter que mudar de porta aqui, acho que vai ser 81, 81, na hora que eu configurei lá, mudei pra isso, pra esta porta, vamos rodar aqui primeiro, limpar e construir, vamos ver se vai funcionar, vamos ver, aqui, pra construir, isso aqui é só teste, depois, se der tudo certo, tem que implementar no sistema aí, que tá sendo feito na pós-graduação, que é teste de login só, vamos ver o que acontece aqui, vamos ver se dá aqui esse problema de cores lá, cruzamento de, de domínios diferente, um pouco construiu, executa, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vai implementar, e aí vai ser, a luta, pra fazer funcionar o negócio, vamos lá, vamos ver se, funciona, sem dar nenhum erro aqui, inicialmente, as requisições em, HTTPS, são mais seguras, mas também, são mais lentas, não demora mais pra, enviar os dados, o servidor responder, vamos lá, por enquanto, não deu nenhum erro ali, tá, tá implementando aí, autenticação, tal, pronto, agora não vai mais rodar na 9090, vamos ver, qual porta vai ser, aqui, vamos colocar aqui, produto, vai dar ruim já, vai falar, pô, nessa porta aqui, cara, era pra ele ter mudado, sozinho aqui, já, pra 81, 81, pariu eu, né, não lembro, se foi isso que eu coloquei, na hora que eu configurei as portas, aqui não mostra o HTTPS, mas era, 81, 81, olha lá, agora ele reconheceu, que, estou pedindo uma requisição, na porta errada, mas ele não mudou, sozinho, talvez esse, navegador aqui, não vai, não vai ser legal fazer isso, acesso negado, olha lá, tá rodando na HTTPS, deu acesso negado, aqui ó, nulo, e falso, deixa eu ver aqui, pedido, mais acesso negado, também, ó, pô, nem chamou, aqui, deixa eu ver, produto, de novo, dar um local, não vou mudar a porta, aqui, não vou mudar a porta, aqui, dar um logout, dar um login, um, dois, três, ó, já está pensando, já, ó, dando um, um, um post, no user, vamos ver aqui, o que acontece, ó lá, faz nada, travado, não dá nem erro, no navegador que eu estava utilizando, no outro computador, ele já dava um erro, aqui, ele nem acusa a erro, ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em outro navegador, só para ver, a diferença, vou colocar nesse aqui agora, esse aqui é o bairro do browser, e depois vou colocar aqui no Chrome, já também, nossa, dificuldade, F12, console, freed, ótimo, um, dois, três, não, ó, isso aqui, vamos aqui de novo, enviar, salvar, vai, tá querendo salvar, ó, não dá permissão, para fazer isso, ó, deu credenciais nula, beleza, vamos tentar no Chrome, vamos tentar no Chrome, F12, Chrome já aparecem uns erros, já, Chrome, ZIGFREED, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos salvar aqui, vamos aqui no, ah, aqui tá dando erro, aqui ó, no Maxtron, ó, 401, ó, erro de cross, ó, origem, erro de origem, tava no 90, 90, ele não está reconhecendo, ó lá, access, control, allow, origem, isso que é o, cross maldito, ó, control, F5, 9,5, 9,5, e, submeter, ó, agora não deu erro de, de cross né, mas, de cores aliás, chama de cores, não cross, cores, só que deu, conexão recusada, deixa eu, ver aqui, aqui ó, nem chega aqui, vamos lá no outro, chupiar aqui o e-mail, tentar nesse aqui agora, control F5, pra limpar mesmo, apesar que só veio o e-mail aqui já, aqui não chegou nada, tá carregando ainda, deixa eu dar um control F5 aqui já, deixa eu ver, aqui já carregou, enviar, recusado, nem aparece nada aqui, refused, conexão, refused, deve ser, recusado né, vou translate aqui, não é e-mail que eu quero, refused, refused, nossa, é um japonês aqui, recusou, é isso aí, conexão, conexão recusado, erro de conexão recusado, agora, vamos ver aqui, vamos tentar aqui no, aqui, que aqui eu, não tentei, no Chrome, lembre-se que o Chrome tem esse pruguinho aqui, quero ver se, isso aqui resolve, e os outros não tem, pruguinho aqui resolve o course, tá sofrendo aí para carregar? Boa, vamos! Soli, Network, tem coisa que não carregou direito aí, console, tá até sem, formatação o negócio, deixa eu dar o ctrl f5 de novo, agora sim, ah, um, dois, três, recusou, também, mesmo colocando isso aqui, ele tá recusando, então, o que que eu faço agora? Aquele link que eu mostrei antes aqui, essa ferramenta, esse, jar aqui, que é um, programinha aí, que eu adicionei, no sistema, coloquei na dependência do pom aqui, que é aqui, que é aqui, o mail vem fazer o download, já tá aqui, aí eu só copiei, essa parada aqui, e aqui, vamos ver se com isso vai funcionar, tem a parada aqui, o servidor, vir aqui ó, onde é o filtro, aí, aqui, deixa eu ver onde está, aí embaixo eu coloco isso aqui também, na verdade, é só o nome né, só colocar o nome aqui, pra ficar o mesmo nome aqui, e vou adicionar aqueles filtros, que ele aparece, que ele mostra aqui, aliás, ele não mostra aqui, eu tenho que clicar aqui, pra mostrar isso aqui, é, na verdade, era só copiar aqui, ficava até mais fácil, né, é isso aqui ó, filter, o resto, é igual, deixa eu copiar aqui, ctrl, shift e f, ele acerta tudo aqui, legal, agora eu salvo, limpo, constrói, pra ver se dá algum erro, e aí, com esse pruguinho aí, com essa, essa biblioteca, né, na verdade, essa biblioteca aí, desse site aqui, software, dze, univ9, quars filter, eu consegui fazer rodar, pelo menos no Chrome, nos outros navegadores, eu não consegui fazer rodar, mas vamos ver se, ele roda novamente, realmente, aqui no Chrome, que eu fiz no notebook, né, aqui nesse PC, eu tô fazendo a primeira vez, vamos, rodar ele aqui agora, executar, pra ver se já apresenta algum erro, se funcionar, aí o desafio é, procurar, resolver scores aí, nos outros navegadores, porque dá isso daí, já vi vários exemplos, já, tentei várias coisas, não surtiu, nenhum resultado benéfico, né, bom, não funcionou mesmo, faltando alguma coisa, vamos lá, vamos lá, finalizando, com os outros, colocar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pelo menos rodou a aplicação do back-end, está aqui, testo de sempre para ver se realmente está fazendo chamada, coloco um pedido, vou falar que eu não tenho acesso, nem parece nada. Bom, aqui estou no navegador MaxTron, CTRL F5, tentando carregar ainda, botmail.com, trouxe 123, submete, vamos ver se vai dar recusada aqui, deu o mesmo problema da outra, ele nem chega aqui, olha só, conseguiu entrar, sacanagem, pedido, produto, olha, está aberto, faltando autentificação funcionar de acordo, não era para acontecer isso, no outro lá no meu notebook eu coloquei assim, ele ainda estava puxando a autenticação daqui, agora que ele está passando direto, ou vou mudar aqui, viagem, vou mudar agora, não é legal, deixa eu ver, o cara nem lembro se era essa classe aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se é o que é, o detalhe é aquele, cadê? o detalhe é aquele, cadê? Ele estava puxando a porta 91, tá certo, pelo menos ele estava usando, não, era 81, 81, né, a porta insegurança, ah não, 91, 91, tá certo. Hum, então fiz errado aqui também, né, naquela hora, putz, 91, 91, cara, sacanagem, então vamos fazer o seguinte, estava chamando a porta errada lá no angular, vamos refazer esse exemplo, né, cara, aqui, Vamos deixar do jeito que estava, estava assim, não, estava assim, tirando, aí, deixar assim novamente, e vou fazer o de sempre. Limpar, construir, depois executar. Aqui no meu notebook eu estava usando a porta 81, 81, aí eu fui no embalo. Nesse aqui, a porta de segurança ficou 91, 91, agora que eu configurei lá, eu mudei, né, estava 80, 80, 81, 81, eu coloquei 90, 90 e 91, 91, né, eu mudei as duas, eu mudei só da HTTP. Deixa eu executar aqui. Tem que ficar testando, testando para ver, tentar entender os erros que não dá. Vamos rodar novamente. Depois, se der errado, para, coloca aquela configuração que eu estava colocando e ver o que acontece. Vamos ver. Rodando, 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 rodando. Por isso que é legal o jrevel, você não precisa ficar fazendo esse restart, mas na verdade quando eu mexo no web.xml eu gosto de fazer isso mesmo. Sei lá, acho que é melhor pegar as configurações modificadas. Agora é 91, 91. HTTPS Pedido Aí, ó. Deu um get, deu uma autenticação falsa e não trouxe nada. Projeto 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 Também não. Autenticação Inválida Agora vamos Aqui no No Maxton Contra o F5 Configuração agora tá certo aqui, né. 91, 91. Piau E-mail aqui. Submatch Ele recusou. Vamos testar aqui também. Vamos testar aqui também. Aqui já é o Chrome, né. Deixa eu testar primeiro então, esse aqui, no Baidu. Aqui no Chrome é pra funcionar, teoricamente. Vamos lá já. Vamos testar. Ou não, né. Ou vai dar erro. Deu erro também. Aqui também vai dar. Tá carregando ainda. Não carrega. Esse navegador tá lento pra carregar a aplicação. Legal. Deixa eu deixar 90, 90, né. Aqui. Churando Chrome mesmo. Enviar. Vamos ver o que acontece. teste nada, não bota nem erro, manda para a porta errada e não executa, então vamos voltar aqui para 9991 e vamos colocar a configuração naquele site para ver se funciona aqui aqui no web, temos filtro, legal, e aqui o nome do course, vou colocar aqui também, vamos ver se agora funciona tático de sempre, limpar e construir deu erro, deu erro, vamos de novo que vai agora, agora vai o programa está no AD externo, as vezes ele dá um delay nele, dá esse erro aí bom, vou rodar aqui, vou pôr para executar vou fazer os testes novamente, é para dar certo com o Chrome pelo menos, se não der, aí vai ser um mistério mesmo, porque no meu notebook aqui deu certo, a não ser que agora tente no meu notebook também, por ter iniciado a máquina, as vezes pode não funcionar agora, ele deveria estar funcionando com algum bug ontem, e falou que deu certo, pode acontecer, vamos ver, se não der certo com isso aqui, tem que ficar pesquisando, então uma hora achar uma configuração correta, mas aí lá no projeto eu implemento sem https, só para apresentar logo lá, vou colocar os caras da força, aí depois vou tentando colocar a camada TLS, camada de segurança vou limpar aqui, só para ver se está chegando lá, tá mas eu não mudei aqui, né, 91 91 Não foi possível conectar, deixa eu ver, é não foi possível, deixa eu ver se dá um erro aqui XML tá sim, mas deu erro, conexão, não conexão recusada, vamos ver aqui novamente Esse navegador é mais lento para carregar isso, deixa eu ir logo lá no Chrome Aqui, 1, 2, 3, recusou também, tá vendo? Mesmo daquele jeito que funcionou no notebook, não funcionou aqui no meu PC Vou testar no notebook, tô com ele aberto aqui, notebook, vou até rodar o NetBeans para ter certeza Às vezes foi um erro que por acaso deu certo ontem Mas aí, é isso aí, essa é a zica, cara Vamos tentar no Firefox Firefox Deixa eu pegar o endereço aqui Show Show OSO 12 Dispcionar console Deixa eu colocar aqui, o e-mail Dá erro também Fecho isso aqui Agora vamos aqui, e vou colocar o nome O nome ali do filtro, né Tinha mudado Isso aqui, cadê? Isso aqui Aqui é o último teste Se não der, depois tem que pesquisar mais Agora se der certo no meu notebook ali, vai ser realmente um mistério Nem para construir Agora vamos ver se tem algum erro Apesar que, deixa eu ver um negócio Acho que no meu notebook Eu fiz algumas Acrescentei algumas coisas No back-end É Às vezes não funcionou Aqui Por causa disso Fazer o seguinte Eu vou subir no GitHub a aplicação Aí eu vou pegar ela aqui E vou tentar rodar Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Do exemplo Do exemplo Que tá aqui funcionando Pra ver se funciona Na minha máquina Aí Pera aí Pera aí Deixa eu Preparar o negócio Aqui Fazer o commit Fazer o commit Fazer o commit Aí Aí eu vou enviar Para o repositório novamente Dá um update Deixa eu enviar o front-end Deixa eu enviar o front-end Deixa eu enviar o front-end Deixa eu ver Deixa eu ver como que eu fiz aqui Legal Agora eu vou atualizar aqui Só ver se eu enviei mesmo Aqui Aqui Impositórios É 41 segundos A 1 minuto Então eu vou puxar Isso daí Puxa Puxar as modificações Puxar as modificações É para mudar aqui Adicionar aqui não No outro No outro No rest aqui No rest aqui Aparecer umas coisas a mais aqui Adicionar Adicionar Não 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 Atualizar status. Quando eu puxo a atualização ele mostra aí uns arquivos que estão diferentes. Deixa eu ver se... É, não... Não mudou não, cara. Deixa eu ver como que faz esse negócio aqui. Puxar de upstream, é isso. Não. Remoto obter. Não consegui fazer, eu puxar de novo, por exemplo. Quebrando a cabeça. Vamos aqui no main, no web. Vamos ver. Vamos ver. Java. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Revisar. E, cara. O jeito eu... Não sei como utiliza isso aqui. No... NetBeans. Mostra a entrada. Tempo obter. Também não vai trazer nada. Diferente. Alô, cara. Fecha e traz de novo, então. Aqui, ó. Aqui, ó. E... Copiar de novo. Tá quebrando a cabeça. Crona. Crona. Copia. Ferramenta. Cronar. Teste. Puxa aí. Puxa aí. Finaliza. Finaliza. Abre projeto. Aí eu venho aqui no... Backend. Puxei o frontend. Puxei o frontend. Puxei o frontend. Cara, puxei certo esse negócio. Puxei. Legal. Agora eu venho aqui, copio. Aqui. Puxei. Cronar. Finaliza. Finaliza. Esse aqui ele vai pedir um... Uma pasta que não tem aqui. Então já vou ter que colocar... Web.inf. Pasta. Web.inf. Pronto. Vamos ver se as modificações... Vieram realmente. Web.xml. Aqui. E... Autentificação. REST. Legal. Frontend. Frontend. Script. App. Na verdade eu quero o... Genérico. Genérico serviços. Adicionado aqui umas coisas também. Legal. Vamos ver aqui. Tem que mudar para o 4.1. Ou 4.1.1.1. Dá um erro aí. Que eu nunca... Tentei arrumar. Então vamos aqui salvar. Limpe. Constrói. Depois vamos... Executar. Fechar esses daqui. Executa. Beleza? Tá rodando. Me deu erro? Deu erro com alguma coisa aqui, né? Filt Cores, deu erro, deixa eu tirar isso aqui, cara, não estou usando, deu erro no filtro de cores, aqui o cores, dependências, aqui, dependências, autenticação, não com verpa, que erro é esse? Será que Implementou? Implementou, tá aqui Talvez aquele erro Seja do outro Que ele tentou implementar Que nem esse aqui É do C Que eu acabei de achar Esse aqui é do K Que eu estava utilizando Vou até cancelar Essa implementação Então provavelmente Que ele erro foi do outro Agora só ficou no C Agora eu ativo o C Desse aqui O front-end aqui Está na unidade C Limpa, constrói Executa Até tirá-la do K Se não vai Todavia vai querer implementar Cadê o K Aqui O K NetBeam Projects Hum, não coloquei isso Aqui Projeto NetBeans Deixa eu apagar Se ele deixar Fechou F12 Console V aqui em serviços E aí, está rodando aqui? Tá Aplicação que está na unidade C E a aplicação que está na unidade C Vamos lá É para dar erro Isso me meteu É, deu erro Deixou Inu Vou botar aqui Deixa eu recarregar Isso aqui Ok 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 Então... Legal, transmitindo, agora dou um, já dei um CTRL F5 Deixa eu colocar aqui E cruzou também Isso aí, esse é o mistério Agora está exatamente igual como está o notebook Vou rodar o notebook Para ver se realmente funciona Ou se funcionou onde, só de sorte Ah, mas espera aí, está errado aqui Puxei de novo, o front-end Aqui Aqui ó 91, 91 Na minha máquina Boa sacanagem Vamos lá Contra o F5 Um, dois, três Agora deu erro de CROSS Aqui por causa desse pruguinho aqui A extensão que tem no navegador Não é para dar erro Mas deu Ah, caramba Ah, caramba Desirei aqui Só para ver Olha só Olha só Dá erro Agora aqui Agora aqui Aqui eu estava com o erro antigo Deixa eu ver aqui de novo Ah, 91, 91 Ah, 91, 91 Produto Produto Hum Não esta funcionando não, cara O filtro Ah serviços Ah, também né, peraí. Lembrei do negócio. Ah já tá aqui, HTTPS, HTTPS, não está filtrando. Vamos voltar aqui o web.xml para isso aqui. Cadê? Aqui. Apiar aqui. Vamos ver aí. O que acontece agora? Constrói. Enquanto isso eu vou ver aqui no meu notebook se vai. Colocar para executar. 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 E aí 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 E aí